Olá gente, 2022 não se trata de uma eleição, mas sim de futuro. Qual o país que vai existir a partir de janeiro de 2023? Eu creio e defendo Deus, pátria, vida, família e liberdade. Se você acredita nesses valores, conto com o seu apoio. Eu sou Fadi Farage, 4422.